Um homem que abandonou a família agora arrisca tudo pra encontrar a filha desaparecida. Inclusive, expondo o segredo que estava se tornando invisível. Aqui é o Ave em Filmes, e hoje nós vamos recapitular o filme The Onsen de 2023. Bob é um homem muito comum à primeira vista, vivendo em uma pequena cidade do norte e trabalhando em uma serraria. Sua família, ex-mulher Darling e a filha Eva moram longe dele, e o relacionamento deles estava bem desgastado. A garota chegou a uma idade problemática, comportando-se de uma forma estranha e ignorando completamente a mãe. Em um dia comum, o Bob volta pra casa e recebe uma ligação da Darling, que reclama sobre a filha e pede que ele a influencie. No entanto, o Bob pede pra ser esquecido e encerra a ligação, abrutamente. Mas, ele fica profundamente chateado com o comportamento da Eva. Pra aliviar a tensão, ele vai até um bar, onde logo nota um traficante. Mais tarde, ele se encontra na rua, e o jovem lhe diz que o seu chefe Nelson precisa de entregadores. Ele lembra do Bob dos tempos de Eniel, especialmente de uma luta famosa que o Bob preferia esquecer. O homem interrompe o entusiasmo do jovem e compra algumas mercadorias. Desanimado com o aumento dos preços no trabalho, o Bob vai inspecionar um dos blocos com defeito da trituradora. Ele sobe na máquina e olha pra dentro, como se quisesse entrar nas lâminas. Seus pensamentos sombrios são interrompidos pela voz de um colega de trabalho, e o Bob abandona a ideia assustadora. Mais tarde, o Bob diz ao chefe que precisa de alguns dias de folga. Arruma suas coisas e parte pra uma viagem. No entanto, na estrada, à noite, ele de repente se sente muito mal. Atormentado pela dor, ele perde o controle e a picape sai da estrada. Depois de se recuperar com dificuldade, o Bob liga pro Nelson, e depois chega a um café à beira da estrada, onde vai imediatamente ao banheiro, assustando os clientes com seu rosto ensanguentado. Segurando a dor, o Bob lava o sangue das suas mãos, que já estão em fachadas. Depois, examina o seu lado. Fica claro que um pedaço da sua pele ficou invisível, tornando seus órgãos internos claramente visíveis. O Bob se enfaixa com toalhas e retorna à área de jantar, onde o Nelson chega logo em seguida. O traficante concorda em rebocar e consertar a picape em troca de Bob servir como entregador, especialmente porque ele estava indo na direção necessária. O Nelson admira o seu talento no hockey e confessa que ainda assiste os seus jogos antigos. Ele tenta oferecer apoio, mas o Bob interrompe as suas tentativas de fazer amizade com ele e relutantemente concorda em se tornar um entregador. O Nelson leva o Bob pra casa e depois vai a um lixão frequentado por ursos. Dessa vez, ele atira em um dos animais e o estripa no local mesmo. De manhã, o Nelson entrega ao Bob com os órgãos do animal, que serão vendidos no Mercado Negro. A picape já estava consertada e o Bob parte. Ele chega à casa da sua ex-mulher tarde da noite. Darlene deixa o Bob entrar e informa que a Eva estava na casa de uma amiga. De manhã, o Bob se prepara para encontrar o contato do Nelson, que administra uma oficina na cidade. Nesse momento, Eva aparece. Ela estava feliz em ver o pai, mas fica magoada quando ele se recusa a levá-la com ele. O Bob dirige até a oficina, onde os funcionários do proprietário recebem com uma revista. Mas o proprietário reconhece o ex-jogador de hóquei. Ele alerta que trabalhar com o Nelson é perigoso e aconselha a pensar no seu futuro. Mesmo assim, ele entrega o pacote para o traficante. E notando o mal-estar do Bob, dá ele um remédio chinês que ele pega em uma loja local. Mais tarde, o Bob retorna para casa. A Eva também percebe que seu pai estava se sentindo mal, mas ele descarta tudo isso como costelas machucadas do trabalho. De repente, a garota pergunta sobre o diagnóstico do seu avô, o pai do Bob, que morreu há muito tempo. O homem explica que seu pai deixou a vida voluntariamente, porque tinha alguns problemas com a cabeça. Após a conversa, Eva corre para a casa da sua amiga, mas no caminho, ela para numa farmácia chinesa. O vendedor é muito acolhedor e até sugere visitar um médico disponível na sala ao lado, mesmo quando a garota recusa comprar algo. O vendedor presenteia a Eva com um chá airball para melhorar a pele. Mais tarde, a Eva se encontra com suas amigas, que sugerem fazer um passeio por um hospital psiquiátrico abandonado. Embora a amiga da Eva não queria ir, a Eva insiste em visitar mais do que qualquer outra pessoa. Elas vagam pelos quartos assustadores, assustando umas às outras com possíveis encontros fantasmagóricos. A Eva confessa que seu avô foi um paciente ali, alguém que ela nunca conheceu, pois morreu antes dela nascer. Ela espera encontrar documentos antigos e descobrir o seu diagnóstico. O grupo desce para o porão, onde ficam bem assustados com um lençol branco. Mas, ao olhar mais de perto, eles percebem que é apenas um monte de trapos. No entanto, a amiga da Eva, aterrorizada, segura a mão dela e puxa sua manga, vendo uma mão transparente. A menina fica ainda mais assustada e corre para longe dela. Enquanto isso, seus pais relembram os anos juntos e as travessuras de infância da Eva, como quando ela foi para a escola sozinha aos seis anos de idade. Pela manhã, Darlene descobre que a Eva não passou a noite em casa. Darlene e o Bob começam a procurar a garota, mas ela não estava no hospital, nem na delegacia de polícia. Darlene vai à delegacia para registrar um boletim de ocorrência, e o Bob começa a investigar os pertences da filha. Ele encontra o telefone dela e lê um bate-papo com amigos sobre a excursão planejada. Os dois vão à casa da amiga da Eva, mas o pai diz que a filha não estava lá. Mais tarde, o Bob liga para o Nelson e relata que a entrega vai ser atrasada. O traficante fica muito insatisfeito. Após isso, o Bob encontra os amigos da Eva, que ficam provocando e o homem perde o controle. Depois de uma briga, um dos meninos admite que eles foram ao hospital psiquiátrico. O Bob percebe que ela estava procurando os dados do seu avô. Ao mesmo tempo, a Eva perde a consciência em uma jaula de ferro. Os seus pais dirigem até o hospital psiquiátrico e entram no parque que ainda estava funcionando. A segurança tenta impedi-los de entrar, mas o Bob entra em uma briga e desmaia de dor intensa. A chefe da equipe médica sai e se lembra bem do Bob e do pai dele. Ela pede a Darlene para deixar o marido na clínica, pois ele não estava nada bem. O Bob se lembra de si mesmo como um garotinho no mesmo corredor. Mais tarde, ele discute com a médica, que chama o que aconteceu com o pai dele de um acidente trágico, pois ela viu tudo com seus próprios olhos. A mulher confessa que o pai queria morrer para esconder a sua doença dos outros, pois tinha muito medo pelo bem-estar da sua família. O Bob imediatamente lembra como seu pai pediu para não ser mostrado ao filho. A médica relembra que ela não podia parar a doença, mas tentou proteger o homem. Ela mostra o quarto do seu pai, de onde ele assistia a vida do seu filho, e oferece ao Bob a chance de ficar na clínica. Ela estudará a doença e fornecerá todos os cuidados necessários. Mas o Bob categoricamente se recusa, pois a Eva estava precisando dele. No entanto, eles o trancam. À noite, ele acorda com o som da porta se abrindo e vê que o caminho estava livre e que várias chaves para as portas da clínica estavam na mesa de cabeceira. O Bob se veste e sai. Ele chega em casa, mas Darlene não está lá. Apenas a amiga dela, que estava enlouquecida de preocupação pelos desaparecidos. Então Nelson liga novamente e começa a ameaçar o Bob, listando membros da família, o que o leva ao limite. Ao escutar os seus palavrões, a amiga da Darlene lhe conta que garotas estão desaparecendo na cidade há muito tempo e exige que algo seja feito. Ele vai ver novamente a casa da amiga da filha e, dessa vez, conseguindo encontrá-la. A menina confessa que agora sabe o segredo da amiga. Ela é igual a ele. Ela entrega a mochila da Eva que havia sido deixada com ela. O Bob examina o conteúdo e encontra um pacote de chá chinês na mesma embalagem que ele mesmo recebeu do dono da oficina para o Nelson. Ele vai ao homem fazer perguntas sobre a garota desaparecida. O homem fica ofendido. Apesar das suas atividades ilegais, ele é pai e avô e não sequestraria pessoas. Ele fala sobre a farmácia chinesa. Enquanto isso, pessoas desconhecidas examinam a Eva, sondando suas feridas, fazendo a garota chorar. O Bob encontra a farmácia e conta à vendedora sobre a sua filha desaparecida. A mulher fica bem assustada, mas tem medo de dizer a verdade. Então, o Bob vê a bicicleta da Eva nos fundos da loja. Ele tira o capuz e a mulher fica horrorizada ao ver a sua carne desaparecendo. Percebendo que a garota é como ele, ela tenta proteger o médico, olhando para o seu escritório. Percebendo isso, o Bob corre na direção, arrancando as roupas pelo caminho. Ele desce ao porão, encontra o médico e seu assistente e começa a espancá-los, exigindo a sua filha de volta. Então, ele escuta a voz da Eva chamando ele. Ela estava em uma jaula. Ao ver como seu pai se parece, a Eva fica assustada, mas o Bob a acalma e abre a jaula. No entanto, o médico consegue feri-lo. O Bob sai com a sua filha. Com o presente de despedida, a vendedora lhe dá um chá que vai ajudar a Eva e aconselha os dois a fugirem. Pai e filha chegam em casa. Darlene imediatamente começa a fornecer ajuda. Descobre-se que ela sabia o segredo do pai e sabe o que fazer. Ela não podia contar a filha porque tinha medo por ela. De manhã, o Bob recobra a consciência e conta à filha que ele teve que partir por conta da doença. A Eva confessa que desistiu dos esportes quando começou a ter os mesmos problemas. Ela pensou que estava sozinha nisso, mas acontece que seu pai e avô também sofreram de invisibilidade. Mais tarde, o Bob se prepara para partir. Embora a Eva não queria que ele fosse, o homem confessa que suas forças estão se esgotando e que logo todos podem descobrir o seu segredo. Ele se despede da Darlene e quando a Eva aparece na porta com malas querendo levar o pai para casa ela mesma, a mãe com lágrimas nos olhos concorda em deixá-la ir e eles partem dali. No caminho, a Eva começa a fazer perguntas ao Bob e ele admite que, após o que ele experimentou na infância, ele não queria sobrecarregar a sua família. Embora ele fosse embora, a filha promete compensar tudo o que perderam no seu relacionamento. Logo eles chegam ao local onde o novo entregador do Nelson estava esperando. O Bob precisa encontrá-lo, mas percebe que seu rosto também estava começando a desaparecer. A Eva cobre o vazio com base e o pai vai ao encontro. Ele entrega o pacote passando por seu chefe e retorna ao carro. Logo eles chegam à casa do Bob e o pai entrega o chá que recebeu da senhora chinesa para a Eva. Ela prepara o chá e cuida do seu pai enfraquecido. Ele a tranquiliza, dizendo que ela pode viver em paz ali, pois as pessoas no norte não se intrometem nos assuntos uns dos outros. Enquanto isso, o Nelson abre o pacote e percebe que foi enganado. A Eva vai fazer compras e o traficante anota. Mais tarde, a garota tenta acalmar o seu pai, que quase desapareceu completamente. E depois de um tempo, ele diz que de repente é hora de partir, pois logo ele simplesmente não conseguirá cumprir o que planejou. Ele estava pronto para desaparecer na serraria, algo que ele já tentou fazer antes. Apesar das objeções dela, o Bob vai até a fábrica, mas ao ficar sobre a trituradora, ele de repente para. Nesse momento, um Nelson armado invade a sua casa. Ele ameaça a garota com uma espingarda, exigindo saber onde o Bob estava. Mesmo quando a Eva diz que ele vendeu a casa para ela, o homem percebe que isso não é verdade, pois os pertences do Bob ainda estavam lá. Ele acusa o Bob de desonestidade e decide descontar tudo na sua filha. De repente, algo afasta da Eva. A garota percebe que o seu pai, que se tornou completamente invisível, voltou e estava usando isso para derrotar o vilão. O Bob exige que ele deixe sua família em paz, mas subestimando a sua força, ele mata o traficante. Ele confessa que não poderia deixar a sua filha uma segunda vez e que agora ele estará sempre com ela. Mais tarde, eles despejam o corpo do Nelson no lixão, onde um urso o encontra. A Eva compra óculos de sol com lentes escuras. Senta-se no carro vazio e conversa com seu pai, que a aconselha a beber o chá mágico, pois ajuda. Ele confessa que naquela época, quando ele tinha seis anos, ele a seguia secretamente até a escola. Seu pai lhe disse que não queria que o filho visse ele daquele jeito, e ele sempre pensou que o seu pai se referia à morte. Mas então, quem o tirou do hospital psiquiátrico? A Eva imediatamente se lembra da figura branca do porão, sorri e sugere conversar com seu avô. O cinto de segurança prende o vazio, e pai e filha partem dali. Esse é um filme de terror canadense e incomum que foi filmado em meio à natureza Áustria e do Norte. Uma mistura de gêneros que vai desde ação até suspense e horror, além de um pouco de drama sentimental. Tudo isso cativa e obriga a assistir o filme até o final, embora inicialmente pareça muito sombrio. Então? Bom, então tudo é finalizado. Bom, então tudo é finalizado.